O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia, evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então, não é este a quem procuram matar? Eis que falam em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo, Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Do coração atribulado está perto o Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta a partir da primeira leitura que nós ouvimos também, juntamente com esse salmo. A primeira leitura diz, Dizem entre si os ímpios, quem vive no pecado, o ímpio, quem está no pecado e não sai dele porque não quer sair. Dizem entre si os ímpios, armemos ciladas para o justo, a sua presença nos incomoda. Então esse justo, que só a presença dele incomoda, é a prefiguração de Jesus Cristo. Esse homem atribulado, do qual está perto o Senhor, é o Cristo perseguido, é Jesus Cristo crucificado. E aí nós ouvimos então no Evangelho, determinado fato da vida de Jesus, que vai mostrando o quanto a pessoa de Jesus causou divisão. E aqui está, meus irmãos, um cara legal não morre na cruz, um queridão não morre na cruz, um queridinho não morre na cruz, um amor de pessoa não morre na cruz. Jesus Cristo foi assassinado, Ele foi morto, assassinado. Quando a gente olha para a cruz, a gente tem que ver duas coisas ali. Uma é o olhar da fé, que é o que de fato importa e vale a pena. Ele nos amou e se doou por nós. Mas quando a gente olha para a cruz, Ele nos amou e se doou por nós, nós estamos vendo a fotografia, a cena de um assassinato. Jesus Cristo foi assassinado. Ele foi traído, Ele foi vendido, Ele foi espancado, torturado, humilhado e Ele foi assassinado numa cruz. A cruz é um assassinato. Ali tem um homem sendo assassinado. Ele não matou, Ele não roubou, que eram as penas, eram as coisas que colocavam alguém para ser assassinado na cruz. Era a pena de morte da época. Jesus não matou, não roubou, mas Ele foi assassinado. E por que Ele foi assassinado? Porque para muitas pessoas, para os ímpios, Ele não era um cara legal. Jesus não foi um amor de pessoa. Claro que Jesus Cristo foi educado, claro que Jesus Cristo foi santo, tudo isso. Mas nós ouvimos, então, a primeira leitura, armemos-se lá da sabedoria, capítulo 2, versículo 12. Armemos-se lá das para o justo, a sua presença nos incomoda. Jesus Cristo foi profundamente odiado. E por quem é que Ele foi odiado e assassinado? E aqui está. Quando a gente escuta, e sobretudo quando a gente for escutar o Evangelho da Sexta-feira Santa, a narrativa do Evangelho da Sexta-feira Santa, nós vamos ver todo o complô que foi feito e como para um homem que não matou nem roubou Paranacruz, teve que haver o envolvimento de muita gente poderosa e rica. Poderosa, rica e religiosa. Então, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi armado, tudo aquilo que foi negociado, por parte dos fariseus, homens religiosos, homens que também eles não matavam nem roubavam. E aqui está. Quando a gente olha o Evangelho, quando a gente olha a igreja, quando a gente olha uma comunidade, quem são aqueles que mais odeiam o padre? Aí eu não estou falando de mim propriamente, estou falando de qualquer padre. São os que matam, roubam e que agora talvez nem chegaram em casa ainda porque estavam alcoolizados e jogados nas esquinas. São esses? Tem que ser rico, muito rico. Tem que ser ou se sentir, porque rico, poderoso. E tem que se sentir justo, ainda que seja ímpio, porque vive em pecado, porque quer. São esses os que tramam a morte de Jesus, são esses que veem que Jesus não é simplesmente um ha, 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 veem que Jesus Cristo é a verdade. Portanto, nesse justo perseguido está a prefiguração de Jesus Cristo e está a prefiguração de todo homem e toda mulher que vive na graça de Deus. Meu querido, minha querida, não pense você que viver na graça de Deus, viver na amizade com Deus, passa em branco e passa à toa. Não passa. É percebido e incomoda. A luz incomoda as trevas. E esse ódio, é importante a gente saber, saber não porque resolve, saber pelo menos para ficar em paz. Esse ódio não vem das prostitutas, dos bandidos. quem vive assim, olha para a verdade, olha para Jesus, olha para o padre, olha para a igreja, muitas vezes, e sente uma tristeza, sente uma saudade, sente uma impotência, fala, eu queria ser assim, mas eu não consigo ser assim. Eu acho que nunca vou mudar de vida. acho que nunca vou conseguir ser melhor. Quem diz assim, armemos ciladas para o justo, significa que está no ambiente da justiça, sem ser justo. Esse texto aqui também é muito repetido, quase que nas mesmas palavras, no profeta Jeremias, armemos ciladas para Jeremias, ele nos incomoda. As tias do boteco, não tem como armar cilada para Jeremias. Para armar cilada para Jeremias, você tem que estar no ambiente social e físico de Jeremias, que é o templo. Portanto, meus irmãos, nos bancos das igrejas, e nas filas de comunhão ou não, mas nos bancos de igreja, tem muita gente que é ímpia. É pecador porque quer. Fica no pecado porque quer. E porque quer, odeia o justo. Armemos ciladas ao justo, porque a amizade com Deus incomoda. Essa cilada, no caso de Jesus, chegou ao ponto da cruz, de um assassinato mesmo. Mas pode ser a tiração de sarro, pode ser o ódio, pode ser a chantagem com o dinheiro, pode ser a chantagem do meu poder monetário, como se a igreja fosse uma prostituta que precisa da migalha de quem é ímpio e não precisa. Nunca precisou, nem precisará. Mas a liturgia de hoje nos fala de um ódio, de uma aversão. Nos fala de um desejo de matar Jesus. E, de novo, gente, se Jesus fosse um homem legalzão, colegão de todo mundo, ele não tinha parado na cruz. Um homem que não mata um roubo para ir parar na cruz, só pode parar na cruz porque ele provocou, sem querer provocar, no coração de muita gente, enquanto que no coração de vários provocou admiração, amor, gratidão, vislumbre, no coração de muitos outros, porque são ímpios, provocou ódio. Vamos dar uma olhadinha no evangelho de amanhã, porque amanhã é a solenidade da anunciação do Senhor e daí não é o evangelho, esse evangelho que vai ser proclamado, mas aí acaba até sendo uma pena porque ele quebra a sequência. Fala para quem está solado, acorda, olha para o padre e abra sua Bíblia em João 7, 40, que é o desfecho do evangelho de hoje, que aí na missa de amanhã acaba não sendo proclamado porque amanhã é dia de celebrar a anunciação do Senhor, é uma solenidade. Esse João 7, 40, 53, você vai ler na sua casa, João 7, 40, 53. Vai continuar essa discussão de onde é que veio Jesus, uma balbúrdia. E tanto no evangelho de hoje como no evangelho de amanhã, todo mundo que fala está falando errado. Ah, mas o Cristo, ninguém sabe de onde virá. Mentira, não está escrito em lugar nenhum. É gente que fala, afirma, mas nunca nem estudou. Aí no evangelho de amanhã, de novo, a confusão a respeito da identidade humana mesmo de Jesus. Mas aí, presta atenção o que aconteceu no evangelho de amanhã, só para a gente fechar o raciocínio de hoje, então, e não ficar sem isso. Tá bom? Vai dizer lá assim, versículo 45, João 7, 45. Mandaram, então, os guardas do templo prender Jesus. Os fariseus mandaram os guardas do templo, não os guardas romanos, os guardas do templo, prender Jesus. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus e estes lhe perguntaram, cadê Jesus? Por que não o trouxeste? Vocês foram lá para prender. Versículo 46, os guardas do templo vão dizer aos fariseus, aos mestres da lei, aos homens ricos, poderosos e que se tinham por religiosos, sem ser direito. O que que eles vão dizer? Oh, vocês foram lá prender Jesus? Cadê Jesus? Não trouxe Jesus? É que ninguém jamais falou como esse homem falou. Foram prender Jesus, foram lá atrás de Jesus com toda a antipatia, com todo o ódio, com todo o azedume de quem os mandou ir lá, ouviram Jesus e voltaram sem Jesus dizendo, rapaz, ninguém nunca falou como esse homem. Que cara extraordinário. Eu não tenho coragem de prender ele, você tem? Eu também não. Se encantaram com Jesus. Ninguém jamais falou como esse homem. Versículo 47, então os fariseus disseram-lhes, também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum de nós fariseus riquíssimos, poderosíssimos e religiosos, ainda que não fosse direito. Por acaso algum de nós acreditou nele, mas essa gente é uma gente maldita. Pronto. O mesmo Jesus. Ninguém jamais falou como ele. O mesmo Jesus maldito. E aqui está, meus irmãos, o nosso coração no meio disso tudo. A verdade é a mesma para todo mundo, a missa é a mesma para todo mundo, o evangelho é o mesmo para todo mundo. Mas entenda uma coisa, onde o Espírito de Deus está, ninguém fica indiferente. E é sempre assim. Isso está lá no profeta Jeremias, sete séculos antes de Jesus nascer. Isso está lá no livro da sabedoria, cinco séculos antes de Jesus nascer. E isso aconteceu com Jesus, isso acontece sempre. diante da unção do Espírito Santo, diante da amizade com Deus, ninguém fica indiferente. Ninguém fica. Enquanto os guardinhas, os soldados, talvez porque mais pobres, mais simples, mais sem nada para defender, ou do que se orgulhar, dizem, meu Deus, ninguém nunca falou igual a esse homem. Os fariseus e os mestres da lei, gente maldita, seguindo um maldito. E tudo isso está onde, meus amados? Está no coração do ímpio, a impiedade. Impiedade significa ausência, falta de piedade. O que é piedade? Piedade é um dos dons do Espírito Santo, dos sete dons do Espírito Santo. O dom da piedade é aquilo que nos faz dóceis e desejosos do sagrado. também se expressa em atitudes de piedade com o outro, ser piedoso com o outro, pega leve, tem dó da pessoa, coitadinho, tem a piedade. Mas na vida espiritual, o dom da piedade não é só essa coisa humana do ter piedade, às vezes, de quem sofre e está passando uma situação muito difícil. Piedade é um dom, uma presença do Espírito Santo de Deus em nós que nos faz dóceis, fáceis, molinhos, diante da religião, diante do sagrado e nos faz desejosos disso. Certo? Portanto, o ímpio é aquele que na sua ignorância, na sua avareza, porque todo ímpio é mão de vaca, quando o assunto é Deus. O ímpio é aquele que na sua avareza, na sua ignorância, nos seus pecados carnais que vão sendo repetidos, ele vai perdendo a piedade, ele vai perdendo a docilidade, ele não é mais molinho, ele ficou durim, durim, durim para Jesus. E ele não tem mais desejo, pelo contrário, ele tem agora nojo, repulsa, igual a gente quando às vezes está com aquela gripe terrível, aquela virose terrível, e você não consegue comer, a pessoa fala, mas você tem que comer, e se colocar aquela comida quentinha, cheirosa na sua frente, que se você não estivesse doente, você lambia o prato, se colocar na tua frente agora não dá uma ânsia de vômito, só o cheiro, você fala, tira isso daqui, eu vou vomitar. O ímpio, a pessoa fica ímpia, mas meus irmãos não pensemos que a impiedade não pode chegar ao seu, ao meu coração, não, porque chega. A gente vai se acostumando com Deus, vai se acostumando com o sagrado, e a gente vai como os fariseus se auto-justificando, eu não mato e eu não roubo, eu sou bom. É tão bom que odeia Jesus, não é fariseu? É tão bom que calunia, que fala mal, que é contra o justo. E por quê? Vamos terminar então o versículo 12 do livro da sabedoria ali, sabedoria 2, 12. Vamos indo, voltando, é bom que você acostuma a mexer com a sua Bíblia. Armemos ciladas ao justo, a sua presença nos incomoda, ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei, reprova as faltas que cometemos contra a lei de Deus, contra a disciplina. E vejam, meus irmãos, nós vivemos num mundo que não tolera mais a lei e a disciplina de Deus, e mesmo dentro da igreja, as pessoas querem religião sem lei, religião sem mandamento, as pessoas querem igreja sem preceito, as pessoas querem a fé do jeito delas, as pessoas querem um Jesus que olhe para elas e diga assim, prazer, tudo bem? O senhor é o Mário Augusto? Sim, sou eu, o senhor é Jesus? Ó, Jesus. Não, calma, padre Mário, não precisa ajoelhar, não. Não precisa se quebrantar, não, não precisa se confessar, não. Eu, Jesus Cristo, vim aqui para te dizer, padre Mário, você é nota 10, você é um amor de pessoa, padre Mário. Aliás, eu não sei nem porque eu deixei igreja, batismo, casamento, ordenação, confissão, Bíblia todo dia, porque assim, você é perfeito. É isso que as pessoas querem, elas querem vir na igreja e na hora que acaba a missa elas querem ter uma sensação assim, eu sou perfeito, eu sou maravilhoso, eu sou assim, eu não sei nem para que que existe igreja, eu não sei nem porque que Jesus desceu do céu na terra, porque assim, o que eu sou, o que eu faço, eu sou intocável. Olha o que está dizendo aqui, eles se opõem ao nosso modo de agir e meus irmãos, tem gente em fila de comunhão, tem gente em banco de igreja, tem gente comprando cartela de bingo de igreja que não consegue rever nada do seu modo de agir, nada, 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 e depois de dois mil anos de igreja a gente tem que acreditar e aceitar que o que você faz é certo e que a igreja é que tem que mudar, dá para acreditar em tamanha maluquice ou tamanha safadeza, não sei qual o nome dá, é Deus que julga, repreende em nós as transgressões da lei e então a lei de Deus se existe e cada um que viva do seu jeito, ninguém tem que corrigir ninguém, a gente não vem na igreja para ouvir essas coisas, que cada um viva do seu jeito, reprova em nós as faltas contra a lei de Deus, então vamos ver se ele é isso aí mesmo, não é? Versículo 16, versículo 15, sua vida é muito diferente da nossa, seus caminhos são imutáveis, ele não vive segundo a moda, hoje em dia é pecado, ainda pode, não, ele é imutável, que saco, tem que matar um cara desse, versículo 16, por causa dele, diante da sua presença, somos comparados à moeda falsa, às vezes a gente se sente tão perfeito, tão bom, chega diante de Jesus do Evangelho e a gente descobre que a gente é moeda falsa, que a gente é produto pirata, que a gente não é tão bom quanto pensa, tão justo, tão puro, tão generoso, tão nada, né? A gente se sente até como moeda falsa diante dele, ele foge dos nossos caminhos como quem foge das impurezas, proclama feliz a sorte final dos justos e se gloria de ter Deus por pai e não das riquezas, das coisas dessa terra, proclama feliz a sorte do justo significa ele fala bem, ele propaga, ele estimula as bem-aventuranças, a santidade de Deus, o caminho do justo, ele não fica aí bajulando o caminho do mundo, não é isso? Versículo 17, vejamos, pois, se é verdade, então, o que ele diz e vamos ver o que acontece com ele e se de fato ele é o filho de Deus, vamos ver se Deus o defende e vem livrar ele das nossas mãos e como é que acontece isso na nossa vida? O versículo 19, você nunca mais precisa marcar o horário com um padre para chorar pitanga, versículo 19, vamos pô-lo à prova, como? Com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e pôr à prova a sua paciência. Ah, pronto, parou aqui, você já, bate no peito comigo, vai, só quem está acordado, falei, entendi tudo já, acabei de entender tudo, já entendi tudo, fala para quem está só, estou desmarcando o horário que eu tinha culpado semana que vem para perguntar por que é tão difícil ser de Deus? Olha o que eles estão dizendo aqui, vamos pô-lo à prova, como? Com ofensas, com picuinhas, para ver a sua serenidade, vamos ver se ele sai do sério, vamos ver se ele pira, vamos ver se ele fala mais que a boca, vamos ver se ele dá um coice para a gente poder dizer assim, nossa, está nervoso, mas não é você que vive na missa, não é você que vive na igreja? Não é assim, mulherada? Trabalha igual uma camela, igual uma escrava véia, está menstruada, com cólica, menopausa, a cartilagem do joelho desgastada, verdade? ainda tem que cuidar dos netos, que a tua filha, o teu filho fez e não cuida, porque foi para o bailão, aí a muito custo, a senhora vem para a missa sozinha, quando chega em casa, ninguém tirou um prato do lugar, está tudo lá, aquele chiqueiro, sim ou não? Esparramado no sofá, aí a senhora soma tudo isso, aquela cólica, ou aquele fogo da menopausa, está geando lá fora e a testa está suando aqui, a senhora está com esse demônio dentro da senhora, eu estou falando o que me falam, eu não tenho menopausa nem vou ter, eu estou falando o que me falam, padre, é um inferno, é um negócio esquisito, padre, é o que me falam, a gente sente um negócio, é uma revolta, é um calor, dá uma vontade de chorar, de gritar, de matar alguém, de não sei o que acontece, é só quem tem é que sabe, e a senhora chega em casa daí então e aquela coisa e ninguém fez nada, ninguém mudou nada e aquela tua cunhada que não gosta de você está chegando com três crianças para almoçar, vai embora agora só seis da tarde, ainda pede uma marmita, uma tupperware para levar a janta, não vai te ajudar a lavar uma louça e a senhora vê aquele monstro de homem cada vez mais gordo, esparramado, ignorante, que é um cavalo, é um cão de ruim, estava na mista e agora, quem quer dizer isso, aí você fala, ai, mas também, custava pelo menos limpar essa mesa para mim estar chegando visita, aí, olha tua mãe, olha tua mãe, vive na igreja, vive para ela, o que adianta rezar isso tanto que você reze, não é assim que te acontece, não é, e enquanto você me olha parece que você está vendo subir aquelas letrinhas de início de novela ou fim de filme que diz assim, esta é uma obra fictícia, toda e qualquer semelhança, como é que é, toda e qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência, não é a sua vida que eu estou falando, Bíblia, vamos ler mais para ficar mais calejado, parar de sofrer, vamos pôr-lo à prova com ofensas, torturas, calúnias, vamos ver se é, vamos pôr à prova a sua serenidade, a sua paciência, você fala, gente, eu não falei nada, eu só fui na igreja, ou, gente, eu não falei nada, eu só fui lá na casa da fulana, do fulano, ajudar, muitos homens, padre, eu chego em casa, às vezes eu não falei nada, eu só passei lá na casa daquele amigo para levar lá a peça da embreagem do carro dele que quebrou, coitado, não vai ficar sem carro amanhã, eu fui lá fazer um favor para ele, cheguei em casa 15 minutinhos atrasado, a mulher está lá, parece que engoliu o satanás, meu irmão, tem gente que vai ficando tão ímpio, tão ímpio, tão longe de Deus, do bem e da verdade, e aqui eu não estou falando só ficar longe da religião, também, mas não só, que não pense você que um gesto de fé, de fraternidade, de generosidade, não é capaz de inflamar o outro, porque um fósforo não é nada, verdade ou não é? O que que é um fósforo, gente? Não é nada, você acende um fósforo, ele dura 5 segundos, 10 segundos, o que que é o fósforo diante do fogo que há no sol? Não é nada, o que que é o fósforo diante do fogo de um maçarico de fazer solda? Não é nada, o que que é um fósforo diante de uma fogueira? imenso, de uma churrasqueira acesa, não é nada, concorda comigo? O que que é um fósforo? Ele não é nada, mas rela ele num litro de gasolina, pum! Vim numa missa, gente, não é nada, é um fósforo, vim numa missa, não é nada, diante da santidade de uma santa Terezinha, vim numa missa, fazer um jejum de carne vermelha na quaresma, não é nada, diante do martírio de Pedro Paulo, de um São Maximiliano cozinhado no forno dos nazistas, o que que é fazer um jejum? Mas tem gente que é tão ímpio que ele é como um litro, dez litros, quantos litros você quiser, de gasolina, rela pra tu ver, o que que é você descobrir que tem alguém passando necessidade de conversar com dois ou três, fazer uma cestinha básica, colocar no banco de trás do teu carro e com vinte e cinco minutos, meia hora, você vai e volta, entrega e ainda se sente melhor, o que que é isso? Perda a caridade de um São Francisco de Assis, isso é nada, isso é um isso é um fósforo, mas tem gente que é tão ímpio, tão avaro, que um gesto desse explode ele, entende isso? Às vezes você olha pra você e você fala, gente, mas eu eu nem sou tão bom assim, eu nem rezo tanto, eu nem sou tão generoso não, eu nem sou tão, eu estou fazendo o meu aqui, por que que está tudo pegando fogo, bum, 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 por que que está tudo explodindo? Porque você convive com o ímpio e pra você explodir um posto de gasolina você não precisa do sol, do maçarico, de uma fogueira, você precisa de um fósforo, meus irmãos, nós convivemos com pessoas que estão possuídas pelo mal, possuídas pela carne, possuídas pelos sete pecados capitais, possuídas, quem as governa são os pecados, você pega risco com o fósforo, pronto, acabou, bum, explodiu com tudo, vamos pôr a prova com ofensas, com torturas, vamos pôr a prova a sua serenidade, vamos pôr a prova a sua paciência, vamos ver ele perder a paciência, vamos ver ela sair do sério, né, versículo 20, vamos condená-lo a morte vergonhosa, bom, aí aqui falou de Jesus, falou da cruz, mas pra nós hoje, meus amados, existe uma morte vergonhosa também, que é a morte do nosso nome, que é a morte de saber o que falam ou o que tem falado de nós pelas costas ou por aí, essa é a morte vergonhosa também, aquilo que nos taxam, uma calúnia, uma difamação, uma má compreensão, essa é a nossa morte vergonhosa, vergonha tem a ver com autoimagem, né, morte vergonhosa, eu e você não vamos ser mortos no corpo, ninguém vai botar nós em cruz, ninguém vai fazer nada contra a gente, mas a palavra vergonhosa fica, e sentir vergonha às vezes é como uma morte, não é? Tanto é que quando você passou muita vergonha, você falou assim, padre, eu preferia morrer do que ter que passar por aquilo, nossa, eu acho que eu prefiro morrer do que ter que passar por uma cena dessa de novo, a vergonha é como morte para nós, e vejam meus irmãos, quem vive a justiça de Deus, a amizade com Deus, ao mesmo tempo que desfruta Deus, saboreia Deus, e não, nem por um segundo sente vontade de voltar atrás para ser amigo de ímpio, porque se você está em crisezinha aí por causa dos ímpios, porque se você está aí, é que adianta rezar, tanto que a gente só vai se converter também, porque se você está dodói, é sinal que você é bom, mas não é bom para Deus, nem por causa de Deus, você é bom por causa de você mesmo, você é bom para ser paparicado pelos outros, e, aham, não estamos de paparicano, toma besta, essas nossas tristezas, esses nossos desânimos, esses nossos, ah, senai que vale a pena, só mostram uma coisa, sim, eu convivo com o cão, com o diabo, com o ímpio, mas eu sou bom para mim mesmo, eu sou bom porque quero ser tido por bonzinho, e Deus não tolera esse tipo de vaidade, meu irmão, por isso, também para nós, nada como uma calúnia, nada como uma crítica, nada como alguém nos agulhando e nos importunando para purificar a nossa bondade, porque nenhum de nós vai andar atrás de Jesus Cristo para usar Jesus, para se pagar de bonzinho e ser o queridão da cidade, o queridinho da família, Jesus Cristo não pode ser usado e às vezes a gente sem maldade ou sem consciência a gente ainda não percebeu, a gente usa Jesus, sabia? Tem gente que usa pinga, tem gente que usa cachaça, tem gente que usa droga, tem gente que usa dinheiro e talvez a gente esteja usando Jesus, eu não quero prazeres, eu não quero orgias, eu quero que você ache que eu sou um santo, você poderia me achar um santo, você poderia falar bem de mim lá no almoço da sua família? Nenhum de nós tem o direito de usar Jesus, por isso meus amados, também, nada como de vez em quando um entreveirozinho por aí, nem sei se eu devia te falar, deixa quieto, vou te chatear se eu falar, não, agora começou, tem que terminar, filha da mãe, é, fulano, é, o que que eu fui começar? Não, agora termina, é que o fulano falou assim, ah, o padre, nada como isso pra gente olhar pra dentro do nosso coração e saber, eu sirvo Jesus ou eu uso dele? Sim, meu irmão, minha irmã, tem quem quer poder, tem quem quer dinheiro, tem quem quer status e tem quem quer pagar de santo, no mundo aí fora, tem gente se doendo, porque quer estar no número dos eleitos, na urna, tem gente se doendo, porque quer ser preferido na empresa, subir de cargo, o ser humano tem mil ambições, mas pode ser que a nossa seja a ambição do, você poderia me chamar de santo, você pode espalhar por aí que eu sou um amor, que eu te tratei bem, eu não sou ruim igual falam, você poderia fazer vazar por aí, que eu sou muito caridoso, se eu te contar o bem que faço e até assusta, faz os outros saber, nada como uma aprovação para eu descobrir se eu sirvo a Jesus Cristo ou se eu me uso dele, porque pode ser que seja essa a sua ambição, a minha ambição, pagar de santo, pagar de queridona, a alma nobre dessa família, eu sou idiota, vocês não estão reconhecendo, gente? Deus não permite essas coisas e Deus de verdade nos purifica, é por isso que vez em quando você fica sabendo coisa sobre você que te deixa triste, é para purificar, agora, se essas coisas nos colocam num estado de crise de fé, não sei se eu quero, não sei se eu continuo, opa, bora Bill, vamos rever o nosso coração, vamos condená-lo, ele não tem um Deus para salvar ele, ele não vive na barra da saia do padre, vamos ver o que adianta, versículo 21, tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos, e por que que são assim? Olha que lindo isso, gente, esse versículo 22, se eu tivesse com o meu verde palmeiras aqui, é que é da igreja, eu não posso pagar o livro dos outros, não conhecem os segredos de Deus, por isso que eles são assim, porque eles não conhecem os segredos de Deus, ou seja, não vê a vida a partir de Deus, não vê a vida na perspectiva do céu, não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade, até porque para eles recompensa é dinheiro e poder, e para ter dinheiro e poder, você não precisa ter Deus, meu irmão, minha irmã, para ter poder e dinheiro, você não precisa de Deus, certo? Ah, não sei, padre, queria confessar também um pouco de inveja dos outros, confesse para o senhor, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, fulano, fulana não faz nada, não vai numa igreja, não educa os filhos na religião, mas ele tem de tudo, tudo que fala, está construindo agora uma casa, tem uma casa maior que a minha, está construindo uma casa na chácara, uma caminhoneta, eu não sei, padre, o que acontece, tem hora que é difícil de entender Deus, é que você não lê Bíblia, é por isso que você não entende Deus, são TikTok, Santa, Instagram, não vai iluminar essa situação, não, porque na Bíblia tem um cara chamado Satanás que disse isso aqui, ajoelha para mim que todo esse dinheiro e poder é teu, e a gente, é só a gente olhar para a vida, se você precisa de poder e de dinheiro, você não precisa de Deus para ter isso, basta ver o mundo, basta olhar ao redor, não esperam recompensa para a santidade, até porque para eles o que é recompensa? Dinheiro e poder, mas para isso você não precisa de Deus não, qual é a recompensa da santidade? o céu, a paz, a amizade com Jesus, a graça de Deus, aquela coisa que não se explica, só se sente, só se vive, você sente você e Jesus junto, não só na hora que comunga, você sente que você e Jesus estão juntos enquanto você pinta uma parede, enquanto você troca a fralda de um véim, enquanto você cuida dos seus filhos, você sente que você e Jesus estão juntos enquanto você toma banho, enquanto você dirige um carro, você sente que você e Jesus estão juntos, você sente que entre você e ele não tem camada, não tem barreira, ele é seu amigo, você é amigo dele, é isso, o Espírito Santo, a unção, os dons, os carismas, o céu, você sente que você entra na fila da comunhão sem esforço, sem pressão, você simplesmente quer vir, é um imã que te puxa, você simplesmente vem para ele e você não quer outra coisa e ainda que a vida tenha outras coisas e se Deus quiser me dar eis-me aqui, mas essas outras coisas não me tiram dele, eu não estou em crise com Jesus por causa das outras coisas, eu estou com ele, aí se as outras coisas ele quiser dar também, nós não é bestas, verdade ou não é? Essa é a recompensa da santidade, mas olha lá, por que eles são assim? Não conhecem o segredo de Deus, porque Deus só se revela quem o teme, não esperam recompensa para a santidade, porque recompensa para eles é dinheiro, sexo, poder, e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras, existe um prêmio aos puros, a amizade com Deus e o céu, por isso irmãos e irmãs, se nós hoje, a nossa busca por Deus e em tudo que a gente vive também, não é? Se a gente se sente hoje atribulado, proclamemos esse salmo maravilhoso, do coração atribulado está perto o Senhor, do coração atribulado está perto o Senhor, tão perto que vamos lá no evangelho João 7 30, então queriam prendê-lo e matá-lo, mas ninguém pôs a mão nele, por quê? Porque ainda não tinha chego a hora, que lindo isso, quem anda com Deus tudo acontece na hora, quem é que cuidava de Jesus? Olha que interessante gente, Jesus era um homem pobre, simples, ele não tinha um soldado, queriam prendê-lo e matá-lo, quem queriam? os fariseus que tinham o exército próprio do templo, quem queriam? os romanos que tinham o maior exército da face da terra, mas ninguém colocava a mão em Jesus, por quê? Porque Jesus tinha um exército maior, porque não tinha chego a hora, porque quando a gente anda com Deus, quem é que nos defende, quem é que nos justifica? É Deus, é Deus meu irmão, ninguém colocava a mão em Jesus, porque não estava na hora de pôr, a gente caminha na vontade, na providência e no livramento que vem de Deus, quem anda com Deus está na hora, na sua vida vai acontecer tudo na hora, na minha também, como é que não prende, por que não prende, pega ele, mata ele, bate nele, olha quanto homem forte, olha como soldado, olha quanto exército, mas nunca dava certo de pegar Jesus, por quê? Porque não era a hora, porque quem dita a hora é Deus, por isso a gente tem que andar com Deus, nosso melhor plano de saúde é Deus, se você puder pagar um, pague, mas sabe, quem te protege é Deus, o melhor seguro de carro, vida, casa, é Deus, se você puder pagar um, você paga, mas saiba, quem te protege é Deus, é Deus quem dita a hora, se você puder e estiver precisando, Deus te ajude, pague, contrate um bom advogado, mas saiba, quem te defende é Deus, quem te justifica é Deus, quem move papel, caneta, é Deus, ninguém tocou nele, porque não era a hora de tocar nele, temos confiança no Senhor, do coração atribulado, ele está perto, e que Deus queira que estejamos no número daqueles então evangelho de amanhã que não vamos ouvir, meu Deus, ninguém jamais falou como esse homem, se você sente isso no seu coração em relação a Jesus, não duvide, ele está perto de você, mesmo que você esteja atribulado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, homem das nossas preces, vamos ficar em pé e cantar o refrão do Salmo, como prece e como profecia de fé para o dia de hoje, para a nossa vida, arque os seus braços, Senhor nós queremos orar e elevar agora os nossos pedidos, a nossa oração, a nossa prece e apresentar a vossa Senhor o nosso coração, o coração que muitas vezes está atribulado pela perseguição, o coração que muitas vezes está atribulado pela calúnia, mas o coração Senhor que às vezes está atribulado por causa de doenças, por causa de brigas, atribulado por um câncer, atribulado por uma doença que não tem cura, que só aumenta, atribulado Senhor por uma família difícil, atribulado Senhor talvez pela dívida, atribulado Senhor pela raiva, pela ira, Senhor coloca muito forte no meu coração uma mãe que você sente no olhar dos filhos, de uma filha e você sentiu e você está com isso no coração agora, você sentiu no semblante, no olhar dela, raiva, uma ira, como se você fosse inimiga dela, do coração atribulado de mãe, do coração atribulado de pai, do coração atribulado de esposo, do coração atribulado de esposa, do coração atribulado de desempregado, do coração atribulado de empresário, do coração atribulado de órfão, do coração atribulado de viúva, do coração atribulado Ele está perto, aproxima-se de nós Senhor, Obrigado que o Senhor está perto de nós Mais do que uma prece É uma certeza Cantemos isso Do coração atribulado Está perto o Senhor Do coração atribulado Está perto o Senhor Do coração atribulado Está perto o Senhor Proclama isso mais uma vez Do coração atribulado Está perto o Senhor Do coração atribulado Está perto o Senhor Oremos irmãos e irmãs Por aqueles que estão enfermos Numa cama Num hospital Num leito de dor Por aqueles que estão Atribulados na mente Nos presídios Nas celas Nas delegacias Pessoas Atribuladas de ódio De desejo de morte De vingança Rezemos por aqueles Que a gente sabe Que às vezes chegam em casa E ficam atribulados Só de pisar Da porta pra dentro Senhor Senhor envia teus anjos Nesse dia Senhor Na vida daqueles Pelos quais nós Vamos intercedemos Intercedemos hoje Hoje é sexta-feira Jesus Na vida daqueles Pelos quais hoje Nós vamos jejuar Por ser sexta-feira Tem misericórdia Dos atribulados Senhor Tem misericórdia Daqueles que causam Tribulações Senhor envia teus anjos Jesus Na vida de pessoas Que estão como que Possessas de ira Possessas de raiva Pessoas Senhor Que a sua presença A sua palavra São pessoas de ódio De vingança De desavença De baixaria Protege a nossa casa Dessas coisas Protege Senhor O nosso coração Dessas coisas Dá Senhor Um fim pacífico Às nossas causas Vá entregando Nas mãos do Senhor As discussões Vá entregando Nas mãos do Senhor Coisas a serem resolvidas Às vezes até mesmo Através da justiça Mas vai pedindo Que tudo isso Transcorra E termine em paz Em paz Sem briga Sem ódio Sem palavrão Sem baixaria Sem vergonha alheia Vai pedindo Senhor Põe anjos No portão Da minha casa Que bata em retirada Todo o espírito De miséria Pobreza Baixaria Confusão Que seja expulso Senhor Do portão Das nossas casas Que seja expulso Senhor Da minha sala De trabalho Que seja expulso Senhor Da minha sala Da minha cozinha Esse espírito De perturbação De palavra baixa Senhor Nós não permitimos mais Que naquilo que é nosso O demônio venha sapatear Nós te repreendemos agora Meu irmão Meu irmão Use da sua fé Sobre aquilo que Deus te confiou Sobre aquilo que Deus te entregou O seu espaço O seu nome As suas coisas Repreenda esse demônio Agora em voz alta Em nome de Jesus Cristo Repreenda o que aconteceu Na tua calçada No teu portão Na tua sala No teu quarto Na tua cozinha No teu quintal Nossa casa é lugar santo Deus Todo-Poderoso São Miguel Arcanjo Põe anjos ao redor Do que é nosso E que seja repreendido agora Toda a festa do inferno Toda a festa do demônio Naquilo que é dos filhos de Deus Que haja paz Senhor Que haja paz Que seja limpo agora Que seja purificado agora Senhor Nos nossos ambientes Que seja limpo Senhor O nosso caminho Que seja aplainado Jesus A nossa estrada Proclama isso Os meus caminhos serão aplainados Os meus dias serão aplainados As minhas guerras Serão vencidas em silêncio As minhas guerras Serão vencidas em paz As minhas guerras Serão vencidas Porque a palavra diz Não por força Nem por exército Mas pelo meu espírito Diz o Senhor Pelo teu espírito Vem Espírito Santo E do coração atribulado Está perto o Senhor Do coração atribulado Está perto o Senhor Visita-me Senhor Quanto a paz Do coração atribulado Está perto o Senhor Que bonito canto Do coração atribulado Está perto o Senhor E estendendo as nossas mãos Para a imagem de São José Nós que estamos aqui No santuário de São José Você que nos acompanha em casa Com os nossos olhos nele Nós vamos rezar essa oração Que fala da tribulação São José Intercedei E rogai a Deus por nós Hoje e sempre Nas preces Nas esperanças Que vão dentro Dos nossos corações São José São José Protegei-nos Da impiedade São José Protegei-nos De virmos A ser ímpios São José Pela tua intercessão Que nós tenhamos O dom Da piedade Para com o vosso Filho Jesus Rezemos Ó meu glorioso São José Nas vossas maiores Aflições E tribulações Não vos valei O anjo do Senhor Valei-me São José Ó meu glorioso São José Tornai possíveis As coisas Impossíveis Na minha vida Senhor Jesus Pelos méritos E com os méritos De São José Escutai a nossa oração Acolhei nossas esperanças Vós que viveis E reinais com o Pai Na unidade Do Espírito Santo Amém Amém Amém